E aí, gente? Tudo certinho? Tudo beleza? Que bom! Graças a Deus! Vamos lá! Luciano Vitor, Cabo Verde, Minas Gerais, aquele abraço, meu amigo! Ele está de volta! Oi, gente! Nilson Luiz, um repórter, Salvador, Bahia! Seja muito bem-vindo, meu amigo! Estou esperando seus vídeos aí, hein? Geovânio Canaril Olhos d'Água, BH, ele está pedindo um beijo para a esposa Solange, que ajuda por demais ele no Canaril. Um beijo, Solange! Marcos Roberto, Ipiranga, São Paulo. Canaril Marcos Gomes. Gente, ele pediu uma ajuda, ele também tem canal no YouTube, quem puder ir lá, dar uma olhada, conhecer o conteúdo dele, dá uma força aí! Canaril Marcos Gomes, com Z no final. Júnior Pereira, de Paulista, Paraíba. E o meu amigo lá, que eu estava chamando como Ferrari 10, é o Duílio Ferrari, de Hortolândia. Tem nome forte, hein? Ferrari! E vamos lá! Tem duas, três coisas aqui para falar, de repente, para encaixar na cachola, mas vamos, aos poucos, o que eu vou lembrando aqui. Gente, a primeira coisa, aquele vídeo que eu postei ontem, que o rapaz passou para mim, não é um canário, por isso que eu coloquei até no título ave. E não é que ele deixou o bico do pássaro daquela ave crescer daquele jeito, a ave não era dele. Ele achou a ave, pegou ela para fazer o tratamento e salvou a vida daquela ave. E aquela ave, no caso, é um coleira, beleza? Então, vamos deixar, antes que também o pessoal comece a tacar pedra no rapaz, vamos com calma, valeu o registro. A segunda coisa, eu percebi que no vídeo de ontem, quando eu falei para apurar o ouvido, reparem, aquela discussão que eu falei dos bichos, continuou. Ontem aqui foi uma discussão desses bichos que vocês não fazem ideia. Mesmo depois de aumentar para dois potes, os adultos, tranquilo, numa boa, tudo direitinho. Mas como eu falei para vocês, a filhotada que come pra caramba. Pode reparar, esse barulho ao fundo, ó, é a filhotada discutindo. Antes de ir embora ontem, o que que eu fiz? Adicionei mais um pote, passei a dar três potes, eu vou mostrar para vocês. E o que eu fiz? Ainda dei uma repassada geral e teve pote, teve comedor meia lua, que eu fui obrigado a adicionar. Mais farinhada seca, porque corri o risco de eu chegar hoje aqui e não ter nada. Acabei de chegar agora, dez horas da manhã, acendi a luz, fui dar uma geral. Para minha surpresa, realmente tem um lugar que acabou. Os caras comeram a farinhada seca. Então, aqui a gente ainda vê que tem, ó, vocês podem ver, e tem dois potes, mas eu ampliei. E eu vou dar uma mostrada para vocês, eu estou com isso aqui na mão que eu não posso esquecer que é outro tema. Que realmente os caras detonaram. Só que, eu falei que ia precisar de mais uma hora e meia, porque eu tinha que lavar aqui os potes. só lavei um, que eu vou mostrar para vocês, e o outro lado eu vou ter hoje. E hoje eu cozinhei o arroz. Eu vou dar a farinhada úmida hoje, para ver se a para com essa discussão, porque se não, conforme for, daqui a pouco eu vou ter dez potes de farinhada seca lá dentro do, do, da voadeira, e a intenção não é essa, mas vamos com calma para vocês verem. Quem olhar assim, Pô, o Zecalo é mó organizado, né? Ó, e botou tudo para secar. Ah, mas não é muita coisa não, Zecalo. Você está falando aí, não é muita coisa. Tá bom. E se eu virar assim? Passa a ser muitas coisas para vocês? Então aqui, só aqui tem mais de cento e cinquenta comedores meia lua. E eu nem mexi nisso aqui ainda. Então vocês vão vendo o que eu falo para vocês, a respeito do trabalho, ó. O pessoal continua comendo, mas olha aqui, gente. Cadê a farinhada desse, desse pessoal aqui, ó. Zerô. Olha como está bem mais baixo aqui, ó. E lembrando que eu falei para vocês. Eu repus. Olha aqui também, ó. Fechou. Eu repus. Ontem à noite, antes de ir embora. Eu fiquei com medo. Olha. Passarinho morto lá. Está vendo como morre passarinho aqui também, gente? Então, olha aqui, ó. Aqui ainda tem. Cadê aqui? Nada. Olha lá. Aqui tem. E aqui? Quase nada. Olha lá. Aqui tem. Aqui, ó. Quase nada. Onde que tinha mais que eu vi? Eu cheguei aqui, olha lá. Daquele lado nada. Ali quase nada. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Praticamente nada. Aqui praticamente nada. Então, ó. Olha o que eu falei para vocês aí, ó. Um pote, dois pote, três pote. Olha aqui, ó. Um, dois, três. Aí. Um, dois, três. Olha lá. Aqui é adulto. Um, dois. Ali embaixo também, olha lá. Um, dois, três. Olha lá. Um, dois, três. Olha aqui, ó. Um, dois, três. Aqui a mesma coisa, olha. Um, dois, três. Então, eu não tenho a necessidade de mentir para vocês e também não vou arriscar os meus pássaros. Então, hoje vai farinhada úmida para se evitar algum tipo de dessabor. Beleza? E, mas como eu falei para vocês, não tem outra coisa. Eles comem a farinhada seca, sim, senhor, mesmo estando na quarta opção deles. Agradecer aqui ao amigo João Paulo, que não falou a cidade, não falou o estado, mas ele trabalha com médico veterinário. Vamos falar um pouquinho a respeito até do bico, que é muito interessante. Algumas pessoas me fizeram a pergunta, então, Zé Carlos, o problema lá é fungo? Pode ser fungo? Pode ser realmente algum tipo de deficiência? Pode ser até um excesso? O João Paulo, ele trabalha com veterinário e ele fez a pergunta aí para o veterinário lá e ele colocou aqui, eu fui atrás de algumas explicações para poder fornecer para vocês. Então, ele estava falando com o chefe dele, que é veterinário, e o chefe dele disse que tem certas doenças de metabolização de vitaminas e minerais que pode ser que o corpo da ave absorva o mineral, no caso, o cálcio. Aí eu fiquei com dúvida. O cálcio não é uma vitamina? É um mineral? E hoje de manhã, internet, tá certo, gente. O cálcio não é vitamina. O cálcio é um mineral, sim. E continua, por exemplo, né? E mais não consegue jogar o excesso fora. Aí o corpo deposita de alguma forma. Aí eu comecei a raciocinar por mim mesmo. Eu tenho problema de pedra no rim. E as minhas pedras são de oxalato de cálcio. No caso, o meu corpo vai retendo todo o cálcio e vai formando as pedras. No caso da ave, pode ser que a ave possa realmente, o organismo da ave, começar a segurar aquele cálcio e depositar na região que no caso é o bico. Pois eu tava dirigindo, vindo pra cá, ainda fiquei pensando no meio do caminho. Pô, eu não fiz a pesquisa pra saber se o bico, né? Podemos falar se ele é feito de proteína, né? Pra poder verificar. O cálcio, por isso que houve uma calcificação. Porque imagine que o rim seja uma peneira, ele vai juntando o cálcio, o cálcio, o cálcio e vai aumentando e formando uma pedra. No bico do canário, foi havendo uma calcificação naquela região, por isso que o bico foi tendo um crescimento anormal. E ele ainda coloca assim como a proteína em excesso pode dar problema nos pés dos canários, que já foi falado aqui no canal. Além do que, aí foi por minha conta dentro da pesquisa também, além do excesso de proteína dá problema nos pés, dá problema nos rins e dá problema no fígado. Então, vocês veem quando a gente fala que o organismo, falar em organismo pra não falar nem do ser humano, do cachorro, do gato, o organismo do ser vivo, ele precisa estar sempre em equilíbrio. Nem a mais e nem a menos. Porque essa disfunção, esse distúrbio que a gente começa a falar, vai gerar algum tipo de problema e esse problema ir desencadeando outros. Foi atrás de, no caso, falar de ácido úrico, quando a gente falou do excesso de proteínas, que muita gente reclama, principalmente problema nos pés, problema de articulações, problemas de dor, problemas de inchaço, problemas de vermelhidão. Então, tudo isso, quando a gente fala, é preciso tentar se basear em fatos, principalmente de pessoas que são doutores na área. A gente está aqui falando pela experiência do dia a dia que a gente tem dentro da criação de canário. Mas, muitas vezes, como eu falei no vídeo anterior, pode ser que a pessoa fale de fungo e não seja de fungo, na verdade, seja uma bactéria. A pessoa atribuiu aquele nome, a pessoa ouviu aquele nome e vem trazendo de forma errada. Mas, de repente, o tratamento que ela aplicou, porque os mais antigos acabaram falando, olha, faz isso, porque eu já fiz e deu certo. Então, pode ser que o conhecimento ou o medicamento, vamos lembrar, pessoal lá, os curandeiros, as benzedeiras de antigamente, elas também não tinham o nível universitário, mas elas tinham e têm os conhecimentos das plantas e os remédios vêm da onde? Das plantas também. Então, não vamos crucificar ninguém, não vamos ficar metendo pau em ninguém, todo mundo que está aqui está tentando dar o seu depoimento, dar a sua ajuda para o crescimento da canaricultura em geral. Além disso também, como eu falo, vocês veem que ontem eu estava aqui preocupado em fazer um monte de coisa e a cabeça da gente vai fluindo de determinada maneira e às vezes também a gente não raciocina porque aquela área não é nossa. Um exemplo, eu sou da área de exatas e não da área de biomédica, vamos colocar assim, então meu raciocínio é levantar um prédio, é fazer um cálculo estrutural, pensar em madeira, essas coisas e não a nível de doença para o ser humano. Só que aí, você já sabe que eu venho aqui escutando a rádio Bandeirantes do carro, escutando a rádio Bandeirantes na rádio aqui no Criador o dia inteiro e pelo amor de Deus, não quero ser chamado de cavaleiro do apocalipse. Só que a gente vai ouvindo as notícias, as notícias, as notícias e às vezes a gente só se preocupa quando o negócio está batendo na nossa porta. a gente começa, tem um ditado que diz quando a gente vê as barbas do vizinho arder, a gente já bota as nossas de molho e talvez a gente não esteja se percebendo ou se preocupando ou achando que o problema é lá dos outros. Nós estamos, acho que hoje é 10 de março hoje, dia de pagar a conta não pode esquecer, 10 de março, abril, maio, junho, julho. Quatro meses para o brasileiro, como já foi falado, para muita gente é muito tempo, quatro meses e para outras pessoas quatro meses não é nada, principalmente esperando o amadurecimento das aves, a preparação das aves que vão para os concursos. Mas aí, Zé Calo, está enrolando demais, está falando, falando e ninguém... Porque eu comecei a pensar, muita gente quer me conhecer, eu estou marcando no brasileiro com muita gente, só que... Será que vai ter brasileiro esse ano? Como assim, Zé Calo? Pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa? Gente, a gente liga a televisão, qual é o papo da moda agora? Coronavírus. Fizeram a associação? As Olimpíadas lá em Tóquio é depois do Campeonato Brasileiro. O pessoal já está preocupado se vai haver Olimpíadas. Dólar daqui a pouco batendo cinco reais. O pessoal está brincando, quem é que chega primeiro? Se é a gasolina ou o dólar a bater cinco reais? Hoje eu liguei a televisão Roma deserta. Para você sair na rua só com um documento do resto, Roma lá, Itália, praticamente parada. Vamos trazer aqui para o nosso quintal, Brasil? Há um tempo atrás, coisa de quê? Duas semanas atrás? Não tinha nada. De repente apareceu um caso em São Paulo, de repente apareceu um segundo caso em São Paulo. E agora? Quantos casos já tem? Em quantos estados já tem? E a tendência é o que que é, gente? É aumentar, é propagar, porque começou lá do lado de fora e ficou aquilo tudo. No Brasil, teoricamente, está chegando agora. e vocês veem que está disseminando. Então, vocês imaginem para futuro, um mês, dois meses, três meses, o pessoal da Bandeirante estava falando que os próprios cientistas não têm condição de responder, porque até agora o momento que eles podem falar que é um vírus que se dissipa de forma fácil, porém, a letalidade dele é muito baixa. Então, ele dissemina rapidamente, porém, a porcentagem de mortes é muito baixa. Mas, uma vida humana não tem preço. Tudo bem, você pode falar para mim, sei lá, quatro mil, cinco mil mortos na China para um país que tem mais de um bilhão de pessoas é muito pouco. A Itália, acho que já tem mais de quatrocentas mortes, não sei a população da Itália. Mas, até aí, eu não quero morrer. Eu ainda sou jovem demais. E eu também, como eu falei, eu não quero ser mensageiro de catástrofe nenhuma. Eu só estou aqui no meu mundinho, cuidando dos meus passarinhos e com as projeções do que vai ser feito ao longo do tempo. E eu continuo vendo, seguindo os amigos, aí, falando de canário, mas eu realmente não vi ninguém se preocupar em falar uma coisa dessa. Eu só estou acompanhando que aqui no Brasil os casos estão aumentando, como os casos de sarampo, né? Praticamente, não se fala mais de dengue, né? Agora é só, a moda é coronavírus, né? A dengue, parece que ninguém mais tem caso de dengue, né? Mas, então, gente, só nos resta rezar, orar, pedir a Deus aí pra olhar pra gente e vamos esperar, mas é uma coisa que, né? Quatro meses, como eu falei, não é muito tempo como se pensa, não, né? Então, de repente, a gente só pode ficar aqui esperando, rezando e torcendo pra que dê tudo certo. Deixa eu só dar uma olhadinha do tempo que eu tô com mais uma ideia. Não, não vai dar. Gente, um beijo enorme, gigantesco no coração de todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Não sou o cavaleiro do apocalipse, hein? Pelo amor de Deus!